A implementação do sétimo ano na zona do Tarrafal de Monte Trigo é grande novidade do arranque de novo ano letivo no Conselho do Porto Novo, em Santo Antão. A informação foi avançada pela delegada do Ministério da Educação, Felismina Reis, que garante estar tudo a postos para o começo das aulas no próximo dia 13 de setembro. Porto Novo conta com 4.500 alunos desde o pré-escolar ao 12º ano, para um total de 300 professores. O ano escolar arrancou no dia 1 de setembro, mas as aulas em si começam no dia 13 deste mês. A delegada do Ministério da Educação no Conselho do Porto Novo assegura que os trabalhos preparatórios vêm decorrendo há já algum tempo. Temos as salas preparadas, temos todos os meios também preparados, desde as questões sanitárias já previstas. Este ano, ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior, as aulas vão funcionar em pleno a 100%, com todos os alunos com a disponibilidade total na carga horária, tendo em conta que as circunstâncias que estávamos a viver, no ano passado tivemos que fazer esses rearranjos, mas este ano tendo em conta que já estamos a trabalhar no sentido de todos os profissionais da educação estarem vacinados e também os alunos a partir dos 18 anos estarem vacinados. Então isso faz com que fizéssemos esse trabalho anterior e agora já temos praticamente cerca de mais de 90% dos professores vacinados. Cerca de 4.500 alunos abarcando o pré-escolar ao 12º ano vão frequentar as aulas neste novo ano letivo para um total de 300 professores. A volta de 300 professores no Conselho para poder funcionar na normalidade aqui no Conselho de Porto Novo. Temos cerca de 4.500 alunos, a volta de 4.500 alunos no Conselho de Porto Novo, que são alunos desde o pré-escolar, porque consideramos as crianças do pré-escolar, que é a volta de 600 e tal no pré-escolar, e ao 12º ano. A grande novidade deste ano é, segundo Feliz Mena Reis, a implementação do 7º ano na comunidade de Tarrafal de Montrego. Este ano já fizemos de tudo para a implementação do 7º ano em Tarrafal de Montrego. Então quer dizer que já os alunos do 7º ano vão iniciar as aulas em Tarrafal de Montrego. Já o próximo ano já teremos o 7º e o 8º ano. E os alunos já no próximo ano letivo já vêm iniciar no 9º ano na cidade de Porto Novo. Então isso é uma das novidades que temos este ano. A delegada do Ministério da Educação do Porto Novo e as perspectivas do novo ano letivo 2021-2022 no Conselho.